Vamos lá Vamos lá Me dá a pena sobre mim Hoje eu te vejo Vamos lá Vamos lá Me dá a pena sobre mim E você chegou Atrasadinha, mas tava linda Nunca me deu pra cá Mas meu coração me conseguiu Vai na fé apostando que ela é uma linda Vamos lá Mas quem eu peço pra aquele mundo voar A pessoa não merece ir a seu padrão Deixar comigo que mais eu tenho dor Eu faço que eu faço pra aquele mundo voar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Me dá a pena sobre mim Hoje eu te vejo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Hoje eu te vejo Coisa linda, rapaz Vamos lá Ah!